De Bike ou de Motors Quero ver se eles pegam Bicho, acho que ele já dei fuga, né, Dudu? Vai! Fuga na favela! Vai! Fuga na favela! Vai! Fuga na favela! Vai! Fuga na favela! De Bike ou de Motors Vai! Entre Becuse e Biela, sem dar guela, deixa o B.O. Calma aí, calma aí, calma aí, sinto muito Bicho com o motório retrovisor Fuga na quebrada! Bicho com o motório retrovisor Fuga na quebrada! Sabe como nós éですか? Sem capacete e andando sem placa Os menor da quebrada Sem capacete e andando sem placa é os menor da quebrada a Alien pigota aí dando guizada é os Major da quebrada a Alien pigota aí dano guizada é os menor da quebrada Lérer de beer Vai, 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 vai. Fuga na favela. Vai 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 Fuga na favela Vixe acho que já dei fuga né Dudu Vai 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 Lugar na favela Lugar na favela Acesse já editor vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original